Os rebeldes sírios que lutam há quase três anos contra o regime de Bashar al-Assad abriram uma nova frente de combate contra jihadistas ligados à Al-Qaeda. Desde sexta-feira, três coligações rebeldes estão envolvidas nas províncias de Alepo e Idlib em violentos confrontos com o grupo Estado Islâmico no Iraque e no Levante, até há pouco aliado da rebelião contra Damasco. Os rebeldes acusam os jihadistas de quererem subverter a revolução e de estarem por trás de múltiplos raptos e decapitações, a última das quais de um médico da rebelião. Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, pelo menos 32 membros do grupo ligado à Al-Qaeda foram mortos desde sexta-feira em território sírio e outros 100 foram capturados. A nova frente contra os extremistas foi definida como uma segunda revolução pelos rebeldes sírios, que explicaram querer combater simultaneamente o poder em Damasco e o terror imposto pelo grupo jihadista, que promove uma versão radical do Islã.